Muito bem, pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Revisto Oeste, a qual eu já quero deixar os créditos. São notícias que, na verdade, eu acho que não vai ter, a gente não vai ter notícia boa, eu acredito, né? Tomara, muito está errado, mas vai ser difícil a gente ter algum tipo de notícia boa nesse governo, né? Boa para quem tem um pouquinho disso aqui, né? Para quem tem um pouquinho de massa cerebral, eu acredito que não vai ter, porque é cagada em cima de cagada e perseguição em cima de perseguição. E, mais uma vez, perseguindo deputado de direita. Vamos lá assistir esse vídeo, mas antes peço a você que deixe aquele joinha que ajuda bastante no enganjamento do vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sino das notificações, não esqueça também de deixar o seu comentário aí ao final do vídeo, beleza? E nesta quarta-feira, o deputado Alexandre Ramagem foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Os agentes fizeram buscas no apartamento funcional do parlamentar em Brasília e também no gabinete na Câmara. A investigação trata de um suposto monitoramento ilegal feito pela Agência Brasileira de Inteligência durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ramagem, que é delegado da Polícia Federal, foi diretor-geral da BIM entre 2019 e 2022. Nesse período, o suposto programa secreto chamado First Mile teria sido utilizado para monitorar a localização de políticos, jornalistas, advogados, adversários de Bolsonaro. Bom, consta, falamos aqui na abertura do programa. Hoje é aniversário de São Paulo, Brasília começou quente com essa operação da Polícia Federal. Vale lembrar que essa operação contra o deputado Alexandre Ramagem ocorre uma semana depois do deputado da oposição ao governo, Carlos Jordi, também entrar na mira da Polícia Federal com uma outra operação, sofreu mandado de busca e apreensão na casa, foram levados laptops, celulares e computadores do deputado. Pois é, Paula, eu gostaria de dizer que é algo chocante, mas está virando mais uma quinta-feira no Brasil. Líder da oposição, Carlos Jordi, teve seu telefone apreendido numa operação para lá de esquisita, com base numa troca de mensagem com o tal do CVC, que já tinha provado a justiça brasileira que sequer estava em Brasília no 8 de janeiro. Aí ele chama numa mensagem de meu líder, isso é suspeita suficiente na cabeça do ministro Alexandre de Moraes para mandar apreender o telefone do líder da oposição no Congresso. A polícia legislativa se seroneando, a polícia federal, que por sua vez vem se transformando numa polícia política, numa espécie de gestapo do ministro Alexandre. Uma semana depois, e vale notar que um colunista de fofocas da Globo já tinha dito que tinha uma nova operação mirando um novo bolsonarista, então alguém anda vazando para assessoria de imprensa na Globo, esse tipo de coisa para gerar mais apreensão e medo, né? E aí, dito e feito, vem agora a operação contra a ramagem. Jordi é pré-candidato à prefeitura de Niterói, ramagem pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Está criando um padrão aí, né? É bolsonarista, é de direita, é contra o consórcio PT, STF e velha imprensa, e é pré-candidato a alguma coisa nessa eleição, vai ser de alguma forma perseguido, caçado. E é disso que se trata. O deputado já gravou um vídeo explicando, ele mandou investigar essa questão desse aparelho que tinha para espionagem. Eu quero lembrar, muita gente resgatou isso hoje nas redes sociais, né? Por causa de grampo no STF, Lula afasta a cúpula da Abin. Agora, em 2023, ele recontratou aí o responsável por esse escândalo na época, mas fez até o ministro Barroso sair da toca e dizer nada no Brasil hoje surpreende, porque o gabinete dele seria, então, um dos alvos de grampo ilegal do PT. Não teve busca e apreensão que a gente saiba, que a gente lembre, né? Existe um claro duplo padrão no Brasil, a gente pode se perguntar, né? Será que a Polícia Federal só encontra problemas com a turma de direita, bolsonarista? A turma da esquerda, logo ela, né? Responsável por mensalão, petrolão, aparelhamento de todas as instituições. Essa turma não faz nada errado, não tem uma busca e apreensão em gabinete de político de esquerda. Já repararam, né? Então, tá claro pra todo mundo que é pura perseguição num estado de exceção. E aí o presidente do PL, como você já tinha dito, vai lá e chama de frouxo o senador Pacheco, que por sua vez reage por meio de notinhas enigmáticas, alfinetando indiretamente colegas no Twitter, né? É um país estranho, né? O Pacheco virou realmente uma figura decorativa, né? Ele teria condições de atuar como um mecanismo de freio, de contrapeso a esse abuso do ministro Alexandre e do próprio STF, mas ele prefere ser cúmplice dessa turma e ficar com cara de paisagem, enquanto o Congresso cada vez mais se torna peça irrelevante na democracia relativa que temos no Brasil de hoje. O Silvio, só pra acrescentar uma informação nessa operação da Polícia Federal, em que o deputado Alexandre Ramagem foi alvo, a PF apreendeu seis celulares, quatro notebooks e também 20 pendraves que estavam no gabinete, no apartamento funcional aí do deputado Ramagem. Paula, olha só, nós vamos dar algumas voltas em torno desse assunto, é o principal assunto do dia, como o Rodrigo acabou de lembrar, é mais uma quinta-feira, porque na semana passada foi uma operação até similar do ponto de vista de entrar dentro da Câmara dos Deputados e ir até um gabinete ou até um apartamento, inclusive apartamentos funcionais, ou seja, patrimônio do Legislativo, da Câmara. Eu quero me ater aqui a um primeiro aspecto, que no Brasil, infelizmente, não existe mais, que é o artigo 53 da Constituição, a inviolabilidade do mandato parlamentar. E aí, eu quero ler aqui, nesse primeiro comentário, um trecho extraído do portal da Câmara dos Deputados, porque aqui tem informações importantes que estão sendo simplesmente deixadas de lado pela Polícia Federal, amando ou com a anuência do Supremo Tribunal Federal. Isso é inconstitucional. Vamos lá. A partir da diplomação, o deputado passa a ser inviolável, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos, e só pode ser preso em caso de flagrante de crime inafiançável. Portanto, ele tem foro privilegiado à imunidade parlamentar, só pode ser julgado pelo Supremo. Isso todo mundo sabe. Mas eu queria continuar. Deputados não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas com quem tenham trocado dados. A partir daí, é claro que o celular dele também é inviolável, assim como o computador, assim como as suas comunicações, porque trata-se de alguém que está do outro lado. Caso seja apresentada a denúncia contra um deputado no STF, a Câmara deverá ser informada sobre a ação e poderá, por iniciativa de partido e pelo voto da maioria, sustar o andamento do processo. A sustação suspende também o prazo de prescrição da ação que poderá ser retomada após o fim do mandato do parlamentar. A Câmara foi avisada no caso do Carlos Jordi, no caso do Alexandre Ramagem. O presidente da Câmara dos Deputados sabia o que estava acontecendo. Dois. São ações dentro do período de recesso parlamentar. Precisava ocorrer no recesso parlamentar? Foi proposital ou não? Algum partido político vai tomar a iniciativa de sustar, vai recorrer ao plenário, vai provocar a mesa diretora? E finalizo. Nós tivemos um episódio ontem de parlamentares da oposição cruzando a Praça dos Três Poderes e batendo a porta do presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, para conversar sobre alguns temas. Já passou da hora do presidente do Congresso Nacional, não vou me adiantar em outro assunto, parar de bater boca no Twitter e conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal e mostrar para o presidente do Supremo Tribunal Federal o que está acontecendo, caso ele esteja ainda passeando em Davos ou em algum outro lugar. E aí, Pioto? Segundo deputado, alvo de uma operação da Polícia Federal em uma semana, e vale dizer que Ramagem também é o segundo pré-candidato pelo PL que sofre uma operação da Polícia Federal aí nesse intervalo de uma semana. Se você recorreu à Câmara dos Deputados, ao Congresso que está escrito lá nas garantias, eu vou recorrer ao próprio Supremo. Lá em 2018, está no portal do Supremo, está aqui, portal.stf.jus.br. A reportagem em 2018. Esse foi o voto do ministro, então ministro Barroso, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o foro, por prerrogativa de função conferida aos deputados federais e senadores, se aplica apenas a crimes cometidos no exercício do cargo e em razão das funções a ele relacionadas. A pergunta é, se o deputado Ramagem está sendo investigado pelo que ele foi como líder na ABIN, isso foi antes do mandato dele, então não está aqui dentro. Não pode responder no Supremo Tribunal Federal. Esse processo está inconstitucional. A investigação é inconstitucional. É absurda. Está aqui, olha. A decisão foi tomada numa sessão de uma quinta-feira e foi uma ação penal AP-937. Para se ter uma ideia, prevaleceu no julgamento esse entendimento. Ou seja, se o próprio Supremo diz claramente por maioria de votos, ou seja, pacifica, que é o que espera-se que o Supremo faça, pacifica-se o entendimento que no caso do prerrogativo ou de foro, o parlamentar só vai responder por crimes cometidos durante o mandato no Supremo. Então, por que ele está respondendo? Porque é a informação que temos, né? Pela atuação dele na ABIN. Na ABIN ele estava ainda, não era deputado, não era parlamentar, não tinha sido eleito, não tinha sido diplomado, estava apenas na ABIN, num cargo de confiança do governo de Jair Bolsonaro. Agora está sendo julgado no Supremo em mais um desses inquéritos sem fim e sigilosos. O Supremo precisa dar resposta a ele mesmo, ou ele vai mudar o entendimento. Porque o entendimento que prevalece, aí é recente, tá? É de 2018. Esse é o ponto. Augusto, antes de te ouvir, eu só quero trazer mais uma informação aqui, quero destacar um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes para justificar essa ação da Polícia Federal na manhã de hoje. Ele disse o seguinte, aspas, na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Os policiais federais destacados, sob a direção de Alexandre Ramagem, utilizaram das ferramentas e serviços da ABIN para serviços e contra a inteligência ilícitos e para interferir em diversas investigações da Polícia Federal, como, por exemplo, para tentar fazer prova a favor de Renan Bolsonaro, filho do então presidente Jair Bolsonaro. A gente está, inclusive, exibindo na tela um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou essa ação da Polícia Federal para investigar essa suposta espionagem ilegal aí na ABIN. Para descobrir isso aí, deveria investigar legalmente. Isso não foi feito. Se alguma prova foi colhida ilegalmente. Segundo, ele não precisa de prova para agir. Ele não dá melhor bola para isso. Esse inquérito é sigiloso. Os defensores não têm acesso a isso. Ele sabe, até por ser professor de direito constitucional, olha, ele está agindo ilegalmente. É mais uma etapa da ofensiva que vem moldando a ditadura do judiciário. Ele avança, espera a reação dos supostos inimigos que sempre se ajoelham, vêm se ajoelhando, ele avança mais. Ele deu uma bofetada na cara do Congresso com o que fez com o deputado Carlos Jordi. O Congresso que continuou de joelhos, ele avança. Ele está fazendo a mesma coisa. Ele sabe que vem tratando a Constituição a socos e pontapés. O problema é a falta de reação. Como diz sempre a Ana Paula, notinhas e tal, não adianta. Nós avisamos aqui, não precisa ser profeta para isso. O poder legislativo vem tendo as suas atribuições confiscadas escancaradamente. Não reage, ele avança. O poder executivo já está, já é dependente do poder judiciário, como lembrou cinicamente o ministro Gilmar Mendes. Se não fosse o Supremo Tribunal, o Lula não seria presidente. Com palavras parecidas foi o que ele disse. O Congresso não é sequer avisado da direção do Congresso, a cúpula do Congresso, não é sequer avisada de que vai haver uma operação dessas. Então, é o tratamento auto-autoritário, tratamento de regime totalitário. Não existe nem Congresso, onde a ditadura só não tem nem Congresso verdadeiro, e o poder executivo, se não está na chefia da ditadura, está subordinado ao exército. Bom, pessoal, é isso aí, né? E isso é apenas uma sinalização da perseguição e o povo terá que a oposição terá em qualquer movimentação que a direita, que a oposição fizer. Agora eu entendo o motivo dos deputados ameaçarem a tirar o poder de um único ministro a dar uma canetada e a coisa acontecer do jeito que ele bem quer, bem entende. Aí, os deputados simplesmente desapareceram esse assunto, morreu o assunto. Dá pra entender o motivo hoje de porquê que eles pararam, né? Porque qualquer movimento vai dar ruim. Olha o líder da oposição. sofreu essa perseguição, só pra demonstrar. Eles não vão lá, gente, e prende já o cara na hora e desaparece, porque ainda há um tiquinho assim, né? Há um tiquinho assim de chance deles fizer isso e azedar o pudim pra eles. Ainda há um tiquinho. Mas se não houvesse chance nenhuma do pudim azedar, se eles tivessem com os caras que tem, né? Do lado deles, se eles tivessem com os caras da FFAA do lado deles, as Forças Armadas, eles iriam fazer o que bem quer. Esse Jordi aí, eu não sei não onde que já estaria, né? Na linguagem deles, ele estaria em... Ele teria... Na palavra deles, iriam dizer que ele fugiu. Certo? Só que ia ser uma fugida que ninguém nunca mais iria ver eles. Mais ou menos assim que acontece em regimes como que o Brasil tá iniciado, né? Não tá iniciando, já tá iniciado, tá em processo. Tomara que alguma coisa seja feita. Tomara que alguém reaja. Tomara que a oposição reaja de verdade. Não fique só falando, não ameace. Faça, faça. Eles não ameaçam, eles vão lá e fazem. Não adianta assustar o medroso, né? Se você assustar o medroso, ele vai lá e faz na sua frente. Você não pode assustar, você tem que ir lá e fazer. E a oposição tá deixando muito a desejar a nossa política brasileira. Muito a desejar a ave. Chega a ser repunante. Agora, a gente também não sabe o que acontece nos bastidores, né? A gente fica aqui com raiva porque não acontece nada, mas não sabemos qual é a movimentação nos bastidores. O porquê nada acontece. E aí, estamos de pés e mãos amarradas. Vou ficando por aqui. Não saia sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário. O que vocês estão achando de tudo isso que tá acontecendo no nosso país, que já foi um país muito bom de viver. Hoje, tá esse desastre. O que vocês estão achando de tudo isso que tá acontecendo no nosso país,